Já não te lembrei de tudo isso, velho do final, nada em nada, não sobrou nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você E quem quer começar a votar, até me faz um assinó Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só